Esse dia é histórico, meu camarada, isso é muito mais que a sensibilidade Batalha da aldeia, os malucos doidos, isso aqui é rap de verdade Então vou dizer, meu amigo, deixando agora de lado meu ego Tamo aqui porque a gente ama o rap e cê tá ligado que o amor é checo Sabe que o bagulho é louco, mano, por isso que agora eu vou, eu chego, eu não tá ligado Eu tenho vocabulário, é rap de verdade quando eu tô no mic E quando você tá no mic é só um rap de otário Vai dizer, mano, tá ligado que agora eu vou rimando Fazendo um rap que é insano, tá ligado que é meu plano Por isso que eu tô trabalhando na aldeia, eu vou matando Por isso que eu tô matando, na verdade mesmo teu rap não tem um divertimento Arrogança, parceiro, é sempre aquela falta de amadurecimento E é por isso mesmo que a gente tem a criança bonita e talentosa Já aqui é a zoada da fimosa e fudida e depois da próxima horrorosa É, 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 é Sabe que eu cheguei pesando o mago, véi, comigo que a rima é discreta Ah, que os três músicos que fizeram, aí os três bateram Ah, que os três bateram, aí os três bateram Sabe que eu cheguei pesando, eu tô fazendo no break Vai comigo, tá ligado, eu mando que eu cheguei pesando Eu tô batendo o prima da Wall-E-MC Falou de três bateram, eu mando até amanhã Aqui é três piões, aí é três piãs Então se liga tudo que eu vou mandar no rap louco Agora você já tá ligado, eu vou botando a rima em brasa Você quer falar besteira, só que você foi lá no DF e tomou sua e eu te matando o carro É, 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 é É o contrário e o xadrez, agora deixa eu falar Ei, nós somos três piões, peças pretas vão começar Ei, mano, na moral, você não é verdadeiro Como que uma peça vai cair no tabuleiro? Ei, meu amigo, tá se ligado, meu parceiro, você falando de tabuleiro Eu chego nesse combate Eu não tô atrás do cheque, mas você tá ligado que aqui vai ser cheque mate Ei, o braço só rima com o campeão, o Ronaldo e o Ronaldinho Só hoje que eu tô rimando com o vacilão O Joyce e o Jack Sabe que o bagulho é louco, mano Por isso que agora nesse rem eu mostro o plano Tá ligado, o Thiago tá insano Por isso que agora eu já vou representando Você me ganha em casa, meu mano Sabe que agora na rima eu vou te explicar Na moral eu vou te deixar vá Como você vai me ganhar se não tem sua panela pra ajudar Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Uma peça cai no tabuleiro, parceiro isso eu já sei É muito simples, quem nasceu pra ser peão, nunca vai ser rei Manu e tua cara é fé, e do meu sona na aldeia, minha rima te rodeou Yo 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 Y mezzi pela saco na rima cê se fudeu Panela é um caralho, aceita que cê perdeu Ae, moleque, só bué, TV dizendo Ae, Thiaguinho, aceita, só que dói medo Quem diz isso não é você, é o público Não se mija, mata os três e só conversa pelo tabuleiro ninja Ae, meu mano, MC Choice no Free Tu quis falar isso pra mim, logo o Rei Rubi? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para o trio do Nauìì Barulho para o trio do Olinho Vou fazer Olinho e Thiaguinho, Choice Recomeça, eu quero ver Ei ei ei, vem geral, vem Quem tá feso vem, 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 vem Energia, caraen Tipo assim, aí mano Você me ganhou na escada, tá legal Me ganhou na batalha da escada usando seus amigos de degrau E aí, você vai vendo na sessão Agora eu já voltei mostrando toda a evolução Aí mano, como é que você fala essa patifaria? Panela, enquanto tem vários mano que tá aí com a panela vacia Mano, e esse deck você fala de panela Desculpa, mas na rima você tá dando vela Aí, eu vou improvisado, melhor que três babaca De olho fechado É de olho fechado, aí meu camarada Já você é bem melhor, de boca fechada E eu vou tranquilo, do rap na sessão Se acho diamante, nem ainda é carvão Não me acho diamante, não seja ignorante Eu não me acho profissional e nem iniciante Eu até respeito o conteúdo da sua mente Mas só quem rima com a alma vai rimar eternamente É um paralho Vocês que tão de panela e nessa porra eu já estraçalho Cê não entende, a rima é preciosa Não é super hip hop Aqui é até super poderosa A questão não é panela, seu demente Cê não tem capacidade Em SP o bagulho fica diferente Ai, você tá vendo que o Thiago é envolvente E aí, meu irmãozinho, você queimou a chapa aqui, hein? Cê fala de super hip hop? Aí, parceiro Herói pra mim, na verdade, é o povo brasileiro É o professor É o caminhoneiro O irmão não fala que é o rei É um tremendo exagero Vem comigo Só improvável Super hip hop Visão inabarrável Tesouro inabalável Então é maleável Mas você ganha do menor Pra ser o isso é improvável E cê pode crer Caminhoneiro do Brasil Ele é eternamente Eternamente imbecil Ei, na moral Eu sigo no caminho MC Choice Eu respeito meu vizinho E o super hip hop Não é um super herói É a realidade Da minha quebrada Lá em M.T.I.R.O.I Ei, pode ir pra Ó, ei, ei Na mente em nós Os caras tá sozinhos Já matei o Thiago O Crack e o Leozinho Mas eu não ouvi falar Esse papo de gangue Já falhou a mente em nós Agora eu vim pra falir A Triumph Gangue Ó, ei Oh, ei Oh, ei Oh Oh, ei Foi muito fraco, família, tem muita gente nessa casa. Barulho para o trio do Thiago! Barulho para o trio do Braza! Mãos para o trio do Thiago, quem gostou das rimas? Mãos para o trio do Maui, quem gostou das rimas? Thiago Alinho e Joyce e finalistas! Tchau, tchau!